Fala galera do Buzzer Vitor, tudo beleza? Aqui quem tá falando é o Heitor Fassini e a gente tá aqui com um convidado hiper especial Scott Machado, o armador da seleção brasileira e é um armador também do que jogou essa temporada pelo South Bay Lakers, a D-League da NBA. E aí Scott, tudo bom? Tudo bem, e você? É um prazer ter recebido você aqui, cara. Você é meu. Começando falando pela D-League, Scott. A gente daqui do Brasil, a gente não tem uma noção de como que é a D-League, né? Como que funciona? Como que é? Não é a sua primeira experiência lá? Você passou pelo Viper, você passou pelo Santa Cruz, passou pelo Idaho, que virou depois o Utah. Como que é a D-League? Como que é essa experiência? É uma experiência diferente, é um pouco difícil. É uma experiência que eles mandam os caras lá pra se envolver no jogo, pra começar a ficar melhor. E é uma temporada que tu treina muito, mas quando chega na hora do jogo, os técnicos não falam muito com você o que tem que fazer. Então, eles te deixam jogar, mas também tu não sabe as horas que tu tem que sair do jogo, a hora que ele quer tirar do jogo. Mas é um pouquinho diferente estilo de basquete. Eles deixam você jogar muito pra você mostrar o que tu pode fazer e também as jogadas que eles já fizeram no treinamento. Mas normalmente lá eles só te deixam jogar. E se tu não tem uns parceiros ou uns jogadores que jogam no teu time, que jogam bola de basquete de time, fica um pouco difícil. Porque todo mundo tá tentando mostrar o seu jogo e tá tentando pular pro próximo nível, que é o NBA. Então, pode ser difícil, mas quando tem alguém que sabe falar com os caras, fica tranquilo também. É um jogo muito mais individualista, então. Porque o objetivo de todo mundo que tá lá é chegar à NBA, né? É, mas se tu não entra com o objetivo certo pra fazer o teu papel e fazer o que tu faz certo ou muito bom pra entrar no NBA, é o único jeito que eles vão ver o que tu sabe fazer certo. Porque se tu vem e tenta fazer outras coisas que tu não consegue fazer, você se parece mal, né? Parece que tu não sabe o que tá fazendo. Tá querendo mostrar demais. Mas em vez de fazer o teu papel no time, o que você precisa fazer pra o time ganhar. Ou realmente no próximo, tu vai jogar desse jeito no NBA também. E como que funciona o processo pra entrar na D-League? Que é uma coisa que também eu, por si, só não entro aí. Eu acho que tem o jeito de pegar o agente que pode. Tem o jeito de fazer os tryouts. E também é os técnicos que chamam também. Então, tem vários jeitos de chegar. E essa última temporada, você foi muito bem na D-League. Você teve um médio de 15 pontos, 8 assistências. Como que foi essa temporada? O que que você fez que se diferenciou das outras pra você? Cara, eu aprendi muito basquete pulando de países a países. E aprendendo com os outros técnicos, com os outros jogadores. Assistindo muito filme de basquete. Muito treinamentos, muitos outros jogadores que jogam. E a minha primeira vez no D-League, eu tava sempre tentando mostrar que eu não... Era pra estar no D-League. Era pra estar no NBA. E que eu tava um pouquinho brabo que eles estavam me mandando pra jogar no D-League. Em vez de só jogar e evoluir o meu jogo pra continuar ficando melhor. Eu só queria mostrar o que eu podia fazer pra não tá lá. E essa vez eu fui falando que, ah, eu sou um jogador que consegue jogar no NBA. Sou um jogador que tem que saber a minha hora de fazer as coisas. Então, quando eu cheguei no D-League esse ano, era um ano mais tranquilo pra saber que... Deixa eu mostrar que eu cresci, madureci como jogador. E aprendi muito na minha carreira de ser um amador melhor do que quando eu era a primeira vez. O jogo começou a ficar um pouquinho mais lento pra mim. As jogadas, vendo o jeito que os caras jogassem. E era isso. Era isso. Confiança também. A confiança ficou melhor também. Então, cada vez, cada ano crescendo, ajudou muito. Você teve as expectativas? Porque o Lakers, ele chegou a chamar alguns jogadores do time esse ano pra integrar o time principal. Você teve essa expectativa durante a temporada? Eu tinha. Eu tinha. Eu tava jogando muito bem. E eles tinham os caras deles lá, mas tinha muito amadores também. Mas eles não estavam ganhando jogos e também não estavam... Ninguém tava jogando muito bem e também não muito mal. Então, eu pensei que eles iam dar uma chance, né? Pra eu mostrar o que eu posso fazer com o time deles. Pra ver se pode continuar com eles nos anos que vem. Mas não deu. Você falou também dessa... de pular de país em país. Você acabou ganhando uma bagagem muito grande de diferentes estilos de basquete. Conheceu diferentes culturas de basquete. Como que foi essa experiência? Tem alguma história que você acha que representa muito isso das diferentes culturas? Quando tu vai pra Europa, eles sempre querem os estrangeiros pra ser os as estrelas. Os caras que puxam o time, os caras que tem que fazer as jogadas e seus líderes. Em cada país que eu fui, era um pouco diferente. Quando eu cheguei na Espanha, não era assim. Na Espanha era... Tu vai aprender a jogar desse jeito. Tu vai jogar muito forte. Tu vai fazer o que o técnico quer que você faz. Quando eu cheguei em Estônia, que era o meu primeiro país que eu fui. Eles me deixaram jogar do jeito que eu queria. Então, eu não aprendi muito com eles, não. Mas era uma cidade... Um país... Nota 10. Um país diferente que eu nem percebia. Quando eles falaram Estônia, eu falei... Onde que é isso? Depois eu fui e comecei a conhecer. E o jogo de basquete está crescendo. Não é muito bom lá, mas eles me deixaram fazer o que eu queria. Então, eu não aprendi muito lá. Mas depois eu cheguei em Alemanha. Alemanha... Eles continuaram a assinar o jogo e continuar me envolvendo o meu jogo. E depois de Alemanha, eu fui pra Espanha. E foi a Espanha que eu aprendi. A França é o primeiro que eu fui pra seis... Não, dois meses. Fui pra dois meses pra ajudar a chegar no playoff. Chegamos no playoff. E depois perdemos no primeiro rodado do playoff. Mas na França não deu muito tempo pra ficar lá não, pra aprender com eles. Mas lá também eram os técnicos que mandassem, ah, tu tem que fazer assim, 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 assim. E você também participou do college norte-americano. Como que é essa experiência do esporte universitário? O esporte universitário não é uma coisa que é tão forte aqui no Brasil como é nos Estados Unidos. Como que é essa experiência? É basquete, né? Tá na escola todo dia. Tem que fazer as aulas, as lições e depois treinar. E eu tinha dois técnicos diferentes. E o técnico... Eu era o técnico que me trouxe pra escola e que, quando eu era um novato, ele me deixou jogar também. Pra aprender e passar os meus errados e crescer sozinho. E depois fiquei o Rookie of the Year esse ano. E chegou o segundo técnico. E o segundo técnico era o meu técnico quando eu tava no high school. E ele que falou, nós vamos jogar o mesmo jeito que jogamos no high school. E tu já sabe jogar assim. Então agora tu vai liderar esse time e tu vai tentar fazer o teu melhor. E entre esses anos eu joguei. Depois eu vim aqui em 2011 pra fazer o universidade. E depois de jogar o universidade aqui, eu voltei com uma forma muito bem. Muito, muito bem. Eu joguei muito bem na universidade. No meu último ano na faculdade eu joguei muito bem. E dou graça porque eu venho pra cá primeiro pra se formar o corpo. E pra ficar com um nível muito alto. E voltei e joguei muito bem. E agora você tá na sua segunda convocação de seleção brasileira. Como é ir voltar no Brasil? Porque você é uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, mas tem sangue brasileiro correndo nas veias. Como é pra você a sensação de defender o Brasil? É importante pra mim. É muito importante. É uma coisa que pra mim era sempre um sonho. É uma coisa que de dentro eu sempre quis fazer. O meu paixão pro país do Brasil. Crescendo nos Estados Unidos, mas com a cultura brasileira. É uma coisa que já tá em mim. E eu sempre quis voltar pro Brasil pra não só conhecer o Brasil, mas também pra representar o Brasil no jogo de basquete. E o basquete no Brasil, no geral, tá crescendo bastante nos últimos anos. Com um trabalho bem forte da liga, que vem crescendo. Como que você vê nesse período que você estava longe? Como que você acompanhava, se acompanhava? O que você achava disso? Eu acompanhava os amigos aí que jogavam aí, que eu conheci nos anos que eu venho pra cá. Mas tô ouvindo que tá crescendo muito. E o campeonato que tá acontecendo aí, tão mais pertinho dos jogos. E isso aí é o que o Brasil tem que crescer. O basquete aqui tá crescendo normalmente, mas o MBB aqui tá crescendo. Isso é uma coisa que todo mundo vai começar a perceber. Porque o basquete é uma coisa boa aqui no Brasil. Eu sei que futebol é o esporte, mas o basquete tá crescendo sim. E também começam a surgir alguns boatos, né? Que, claro, o Flamengo tá interessado em você. Esses são os papos aí que tô ouvindo, mas não falei com ninguém ainda não sobre isso. Mas você tem interesse de jogar no Brasil aqui, no Campeonato Brasileiro? Como que você vê isso? Tenho, tenho, tenho. Tenho muita vontade de vir pra jogar no Brasil, sim. E se tem algum clube no Brasil que você gosta, que vê? Não, eu sou de Porto Alegre, né? Nem sei se tem um time de basquete lá embaixo, mas... Acho que tem só... Tinha times do Sul, né? Tendo Caxias, Vila e Billy. Eu acho que em Porto Alegre ainda não... Ainda não, né? É, então... Pra mim não tem time não favorito não no NBA, não. Igual eu falei, eu tô com meus amigos aí que jogam. E quais são os objetivos daqui pra frente? Você pensa em voltar pra D-League, tentar voltar pra NBA, ou agora você tá procurando novos áreas? Eu quero voltar pro NBA. Você quer voltar pro NBA? Eu quero voltar pro NBA. Não posso falar que nunca quero ir pra esse lugar, mas o NBA é aonde que eu quero ir. Aonde que Deus vai me levar, não sei não. Falando do NBA, acabou agora a temporada do NBA, acabaram as finais, com o Golden State vindo novamente. Tem algum time que você torce no NBA? Algum jogador que você admira? O time que eu torço é o Knicks, né? Mas já que eles não tão jogando muito bem, eu torço pro time que eu já joguei. O Houston, o Golden State, que deram a chance de jogar no NBA, então eu torço pra eles. E o cara que eu tento, que não é ídolo, mas o cara que eu admiro, talvez ele é o Chris Paul. O Chris Paul. Tá no Houston, inclusive. Então, até antes de Houston, quando eu tava lá com o Hornets também, o Chris Paul tá mostrando o jogo, Deus de faculdade também pra mim. Você falou do Knicks, eu li uma história, aí você confirma se é verdade, seu nome é Michael Scott. É. Só que você não queria ser chamado de Michael, tem alguma coisa a ver com o Knicks, conta sua história um pouco. Por causa do Michael Jordan. O Michael Jordan sempre tirava o Knicks do playoffs. Então, o Knicks nunca tinha a chance de ganhar campeonato, não. Então, e meus irmãos sempre me zoavam e falavam, ah, esse por que teu nome é Michael? Por que tu acha que o Michael Jordan é bom assim? Seu nome é Michael. E eu não gostava, porque criança que não sabia, né? Agora eu entendo o Michael Jordan e o bom que ele fez pro jogo também. Mas, é, era isso. Eles zoavam e eu não gostava. Então, falava, Deus de... Hoje eu não quero ser chamado Michael mais, vai ser Scar. Então, eu começava a chamascar, porque se chamasso de Michael eu chorava, ficava bravo, queria lutar. Bom, Scott, muito obrigado pela entrevista, sério. Muito obrigado por bater esse papo com a gente. E você que tá acompanhando o vídeo, não esquece de se inscrever no canal, comentar, acompanhar o Scott na seleção brasileira nos próximos jogos, acompanhar a notícia, acompanhar sempre a seleção brasileira. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Falou. Muito obrigado, Scott. Tchau.